Hoje não há nenhuma necessidade de nenhum despacho que venha a crescer a conta de energia do Brasil, porque, como eu disse, nós temos uma conta bandeira que está extremamente vigorosa, com recursos que são suficientes à necessidade de socorro, do setor, e nós temos os nossos reservatórios numa condição muito melhor que a do Zaino Machina.